Tô indo Tô esperando eles terminarem tudo Matou? Tá lá ainda Nossa, ele tá com a granagem E vou morrer, morri pro amigo dele Eu já morri, um tiro ele me mata Morri Car Que raiva Pixo de 12, véi Até matou o amigo dele? Matei Ah, ele ia lá Ele tá de car, véi Ah, véi Eu fui todo seco no cara de cima, véi Sim